Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais gravar vídeos ao vivo, na live, ia fazer isso o mínimo possível pra poder trazer pra vocês mais qualidade aqui em criação de conteúdo no YouTube, mas não dá, não dá, não dá porque eu tô, é segunda-feira, 11 horas da manhã, quase meio-dia, e acabaram de mandar um link aqui, aqui no chat da Twitch, dizendo que a Wizards atualizou a lista de banidas do Magic, e a gente vai falar sobre isso agora. Toca a vinheta do Kishi! Bem, se você tá chegando aqui agora no canal, eu lhe peço desculpa porque de vez em quando eu faço uns vídeos um pouco, um pouquinho pistolado, sabe, só um pouquinho, mas assim, eu queria dizer que a maioria das vezes eu tenho razão, tá, como você está vendo aqui, ó, todo mundo aqui, ó, que tá concordando comigo. Meu querido amigo Ismael Download acabou de mandar um link aqui, ó, que eu vou abrir pra vocês agora, esse link aqui maravilhoso, né, da Wizards of the Coast, Wizards of the Coast, atualizando, dia 3 de agosto, né, exatamente dois dias depois da final do Players Tour, que é o torneio aí que hoje representa o torneio mais importante de Magic, já que por conta da Covid foram cancelados quase tudo, a gente não tem mais o Pro Tour, enfim, é um torneio que valia muita coisa, valia pontos, valia dinheiro, a galera aqui que tá querendo entrar na MPL, né, que é a Magic Pro League, enfim, era um torneio muito importante. Esse torneio aconteceu no último final de semana, tivemos o alemão campeão, que o alemão que eu fiquei com bastante raiva porque além dele estar jogando com esse deck que eu odeio, que era o deck de Wilderness Reclamation, ele ainda ganhou no Patrick na primeira rodada, o Patrick nosso amigo aqui brasileiro da Bazar Gaming, né, se não acompanhou, bem, Patrick brasileiro da Bazar Gaming estava no top 8, estava lutando aí por essa premiação, o Patrick estava jogando de Wilderness Reclamation? Tava, mas não vou julgar porque ele é meu amigo, quando é nosso amigo a gente abraça, né, a gente cuida com carinho, quando não é nosso amigo a gente, irmão, não quero saber, é tapa na cara e chute na costela, mano. E no caso desse torneio, o Riku, que é um japonês, ele veio com o Monoblack justamente pra atacar esse metagame que estava absurdamente lotado de Wilderness Reclamation. Então, alguns jogadores, quando a gente tem um metagame aqui, assim, muito estabelecido como tinha desse final de semana, que no final de semana retrasado também tivemos o suíço, né, do Players Tour, esse final de semana foi só top 8, tem a galera que vai, tem a galera que vai jogar com o melhor deck do metagame e tem a galera que vai tentar jogar com o deck que agride o melhor deck do metagame, mas normalmente a galera que joga com o melhor deck é muito maior do que a galera que agride. Então, nós tivemos o Riku jogando de Monoblack, cara, que a gente torceu muito, 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 acho que a grande maioria das pessoas torceu, né, geralmente a gente torce, assim, contra o cara que vem com algo diferente, né, e ele conseguiu ir até a final, ele perdeu pro alemão, mas ele teve uma repescagem, aí pôde jogar a final de novo com o alemão. Na melhor de 3, foram 3 melhores de 3, e em uma delas o japonês ganhou, nas outras duas o alemão ganhou, foi campeão. E aí, dois dias depois disso, meus amigos, dois dias depois disso, a Wizards vem com esse artigo e bane essa carta, que é o encantamento que tanto causa no T2, Wilderness Reclamation. Isso aqui, cara, já causava muito problema na época lá do Nexus of Fate, eu não gosto nem de falar o nome dessa carta, que já me dá arrepio na espinha, já causava muito problema naquela época, porque já era uma carta quebrada, roubada e muito chata lá, tá? Isso é um encantamento incomum, incomum, pra começar a conversa, tá? E eles levaram, levaram, levaram com a barriga, e agora, dois meses, dois meses antes do lançamento da próxima coleção, pra quem não sabe, é... Zendcar vem aí em outubro e ela vai trazer uma rotação, ou seja, muitas cartas vão sair no T2, são quatro coleções que vão cair, M20, é... e... Guerra na Centelha, é... Lealdade em Rávnica e Guildas em Rávnica. As quatro cartas vão cair, então muita coisa vai sair do T2. E eles, dois meses antes, vêm e banem essa carta. Qual que é o... a minha... assim, por que que eu tô pistola, cara? Por que que eu tô com raiva? Porque eles já sabiam que essa carta era quebrada há muito tempo, muito tempo. Por que que eles esperaram até agora pra tirar ela? Porque com o lançamento da última coleção, essa carta não ficou fraca, nem pouco, só ficou mais forte. A gente tá jogando hoje, num ambiente, onde você consegue fazer decks de quatro cores consistentes, mano. Super consistentes do T2. Lembra da época que a gente tinha as Fat Lens do T2, que deixaram os decks super caros e super consistentes decks de quatro cores? A gente tá vivendo novamente essa era de ter decks super consistentes com quatro cores. Eu acho isso ruim? Não, eu acho isso até legal. Mas o problema é que ele tá num nível tão absurdo, tão absurdo, que tipo, você monta um deck de uma, duas cores e o seu deck é fraco. É fraco, tá ligado? Então, assim, é... Você hoje tá num ambiente onde você, por exemplo, joga com deck de Orion, com deck de 80 cartas, e o deck é consistente, mano. Um deck de 80 cartas, ele consegue ser consistente. Saca? Isso pra mim, tipo, meu Deus, isso não faz sentido. Pra mim, tá ligado? Pra mim. Enfim... Mas eu acho que ou eles poderiam ter banido essa carta há muito tempo, ou eles já poderiam ter banido, ou poderiam ter esperado uma semana pra banir. Não banir hoje. Cara, se eu fosse o Riku, o maluco perdesse, meu Deus do céu, tá ligado? Tipo, eu estaria muito, 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 muito frustrado. Muito frustrado. Você simplesmente perdeu pra um deck que tá banido. É isso, tipo, você perdeu um título importantíssimo pra um deck que dois dias depois está banido. Banido. Mano, meu Deus. Meu Deus. Saca? Enfim, eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês discordarem. Fiquem à vontade de colocar no chat, vamos trocar uma ideia. Mas eu só queria trazer esse vídeo aqui, só pra deixar a minha indignação. Porque o problema não é nem o Order, né, de Reclamation, tá? Junto com ela, foi banido. Growth Spiral, que é outra carta que deixa esses decks muito mais consistentes. Esse teste de ramp, né? Mid ramp, que eles chamam, né? Baseados em azul e verde. Tefere, que é uma das cartas mais chatas aí já há dois anos aí no T2, né? Não sei se ele tá isso tudo, mas enfim. É uma das cartas mais chatas. Mas, particularmente, eu acho que o Tefere, diferentemente do Oco, que também tá banido. Ele é uma carta que ele traz uma... Como é que eu posso dizer? Uma diversidade pro jogo. Enfim, deixa os decks controle fortes. Ele é bem chatinho, mas, sinceramente, eu não tenho problema particularmente com o Tefere. Nunca tive. Então, não sei porque eles baniram. Talvez baniram por conta da Wilderness. O problema hoje do Standard é esse. Você tem uma carta muito quebrada. Aí você tem que banir ela. Só que se você banir aquela carta, vai ter outra que vai se destacar muito. Aí você tem que banir ela. Aí, legal. Aí você vai banir ela, vai ter... Aí, cara, você não consegue. Você tem que banir todas as cartas do T2. Você baniu Wilderness, Tefere e Caldeirão. Por conta de quê? Porque se você banir Wilderness, o Tefere fica absurdo. Se você banir Tefere e Caldeirão, fica absurdo. E aí, mano? Cadê que a porra? Aí ele tem que banir tudo, tá ligado? Banir tudo. Eu não vou comentar hoje sobre o Pioneer. Ele não é um formato que eu tô muito inteirado. Mas eu fico triste pelo meu amigo Charlão. Que tava montando o Inverter of Truth no Pioneer. E mal deve tá jogando. Tem Covid. Falando em Charlão, né? Temos um Cats. Esse aqui eu já não fico triste. Esse aqui tem mais a que ser banido de tudo mesmo. Esse cara aqui é pra jogar no Commander, irmão. Fizeram esse cara pra jogar no Commander, meu irmão. Joga no Commander. Walkie Ballista. Triste pros decks aí Mono White, né? Que tinham os combinhos de Ballista. E Underworld Bridge, que era outro deck que também tinha os combos bem escrutos. No histórico, o Alderness foi suspenso. Esse final de semana a gente teve o torneio histórico aí que no segundo dia o Alderness dominou. E Teferi foi suspenso. Pra mim, mais um que eu não ligo. E no Brawl, no Brawl, Teferi é banido. Enfim. Enfim. Eles dão toda uma desculpa aqui que vocês podem ler depois, né? Enfim. Depois eu vou ler isso com mais calma também. Não quero ler pra esse vídeo não ficar muito grande, né? Pioneer Standard, depois dê uma lida. Eu vou deixar o link nos comentários. Só que o que eu quero bater mais na tecla é isso aqui, tá? Eu tô nessa página aqui da Wizards, que é o Cartas Banidas, né? Lista de banidas e restrito em todos os formatos. Formato padrão. Formato Standard. 2020. Nós chegamos à exata conta de 10 cartas banidas no formato padrão. 10. 10 cartas banidas. Agente da Traição, por conta da... Por conta da Winota, né? Campo dos Mortos. Fogos da Invenção. Oco. Era Uma Vez. Véu do Verão. E agora, mais 4 cartas. Wilderness, Growth, Teferi e o Gato. Basicamente isso. São 10 cartas banidas no T2. 10. Há dois meses antes da próxima coleção. Eu sinto dizer, mas isso, pra mim, mostra toda a incompetência da equipe de desenvolvimento da Wizards nesses últimos dois anos. Foram os dois piores anos da Wizards em relação a desenvolvimento pro T2. Acredito que eles estão... Eu ouvi uma pessoa falando sobre isso e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que eles estão tentando lançar muitas cartas que joguem em outros formatos, além do T2. Dentro da coleção T2. Pra talvez atrair essa galera que joga Modern, Pioneer, Commander. Pra comprar produto T2. E eles estão prejudicando o formato. Que era pra ser o formato de entrada das pessoas. Que era pra ser o formato, enfim, com maior competitividade, etc e tal. Eu acho isso péssimo pro jogo. Eu acho que isso demonstra uma incompetência absurda. Você vê que ou eles fazem cartas que são um power level baixo. E aí, por exemplo, o cara do Legacy, o cara do Modern, olha pro T2 e fala. Pô, não quero jogar esse formato porque o power level desse formato é muito baixo. Saca? Vou jogar outros formatos. E aí, ou eles lançam cartas que são power level muito alto. Que podem deixar o formato absurdamente interessante. E com um nível de gameplay alta. Mas você tem que banir carta após carta, coleção após coleção. Porque você lança uma carta hoje. Ela é forte. Aí daqui a um mês só tem deck daquele no momento. Aí você espera um pouquinho. Lança outra coleção. Não adianta de nada. Aí tem que banir uma carta. Aí na próxima coleção tem outra carta banida. Cara, é absurdo. É absurdo. Aí a gente tem uma carta de M20 banida. Duas de M20 banida. Aí a gente tem carta de Eldraine, que no caso são... A gente tem três de M20 banida. Três de Eldraine banida. Agora foi banida... A Wilderness Accramation é de Ravnica. Não lembro de qual Ravnica é. Growth Spider também. Não lembro mais de qual. Teferi Ward of the Spark. E Calderon mais uma de Eldraine. Olha quantas cartas. Não é uma coleção problemática. São várias coleções problemáticas, tá? São várias coleções problemáticas. Então, meus amigos, fica aqui o meu aplauso. Fica aqui os meus parabéns pra Wizards, que conseguiu mais uma vez coleção pós coleção e quebrando o formato padrão. Eu não tenho mais nenhum tesão de jogar o T2. Estou começando a perder o tesão de jogar o histórico, que era o formato que eu adorava. Queria muito ter jogado o histórico nesse final de semana. Mas por conta dos lançamentos de Jumpstart e dos banimentos que eles fizeram uma semana antes. Eles, duas semanas antes, eles quebraram todo o metagame que existia previamente. E aí, eu simplesmente desisti de ter que treinar duas semanas antes pra um negócio ultra, mega competitivo. Que eu já não sou muito fã, né? Mas o que me interessava muito era a chance de tentar ganhar dois mil dólares. Que, obviamente, é um negócio que pra mim seria importante. E que acabou levando esses dois mil dólares. Já são esses caras aí que, pelo menos no meu Twitter, eu vi todos os pro players postando. É tipo, farmar dois mil dólares fácil pros caras, tá ligado? E pra gente que é jogador normal, padrão, casual, que às vezes sonha em tentar conseguir um negócio desse. Isso aí acaba ficando muito longe pra gente, tá ligado? Quem ganha é quem já ganha dinheiro com isso. E quem perde é todo o resto. Enfim, queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Se eu estou muito pistola à toa. Ou se vocês concordam com a minha pistolada. Porque, sinceramente, eu, desde que comecei a jogar o formato padrão, né? Lá em 2015, eu nunca vi isso. Eu comecei a me acostumar. Os primeiros bans... A gente tinha muitos anos sem banimento do T2. E aí, os primeiros bans que vieram foram muito bafafá. Muito bafafá da comunidade. Principalmente lá em Canadá, cara. Os bans por conta de energia. O Heterorkums Marvel. Enfim, cartas que foram banidas lá na época. Que deram muito o que falar. A comunidade ficou louca. Tem vídeo no canal aqui sobre isso. Se vocês quiserem dar uma relembrada, né? Procurem aí nos vídeos. Os bans de Kaladesh. Mas agora, gente, chega num momento que temos 10 cartas banidas. A minha pergunta é... O Magic the Gathering Arena veio pra ajudar o Magic? Ou o Magic the Gathering Arena veio pra prejudicar o Magic? Essa é a minha questão. Termino esse vídeo com essa dúvida. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Muito obrigado. Se curtiram esse vídeo, deixa o likezão aí. Se não curtiram, pode deixar o deslike. Mas deixa nos comentários. E se ainda não são inscritos nesse canal, por favor, inscrevam-se. Ajudem aí ao nosso projeto a crescer, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de acompanhar nossas lives na twitch.tv. barra Diário Plano na Alta, de segunda a sexta. E até o próximo vídeo. Valeu!